Morar no Alphaville significa viver de forma exclusiva e com muita qualidade. Espaços abertos e verdes não faltam para você poder exercitar e aproveitar com a sua família. E hoje eu quero te apresentar uma residência que acabou de entrar na nossa cartela, extremamente luxuosa e com um lazer realmente impressionante. Vem comigo conferir todos os detalhes. Contornada pelo belo paisagismo e com garagem para dois carros cobertos, fechados por portão automático, mais espaço para o cobertor. Já deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Sua entrada social ganha nobreza com o mármore Ionix iluminado como um quadro na parede. Essa residência tem muitos detalhes nos seus acabamentos, tudo de altíssimo padrão, completo em iluminação planejada, climatização, marcenaria e ainda disponível para venda com grande parte da mobília. Pise rodapé no mármore e olha que incrível esse living com pé direito duplo e teto inclinado, com a iluminação acompanhando. Muito bonito! Living que fica completamente integrado com a varanda pelas grandes portas deslizantes. A área externa dessa casa tem um tamanho impressionante. Olha a quantidade de ambientes que foi possível fazer aqui. Ideal para receber e também fazer seus eventos particulares. Com irrigação automatizada, temos essa área de jardim aqui no fundo, onde fica o playground e o muro verde com grandes espécies na frente, proporcionando privacidade para o lazer. E reparem nessa piscina com raia de 25 metros. Vai dar para ver melhor como ela é incrível pelas imagens aéreas que vou mostrar logo mais. Toda essa parte coberta pode ser fechada pelos todos dispostos em todo o seu entorno, garantindo que você possa usufruir desse espaço em qualquer momento desejado. Reparem como é aconchegante esse lazer. Área gourmet demarcada pelo forro e madeira e olha que lindos armários que temos aqui. Com grande bancada, rodapé e revestimentos na parede na pedra, detalhe da iluminação preta, com sistema de som e balcão para poder reunir os amigos na hora do churrasco. Com esse lazer aqui, você não vai querer mais sair de casa. Me conta nos comentários o que você achou. Também integrada a varanda, temos aqui a cozinha, muito espaçosa, repleta em armários, grande área de bancada, mesa de refeição. E olha que bacana as aberturas intercalando com o armário superior ao fundo, trazendo mais iluminação para o ambiente. Sala de jantar com vista para o jardim vertical no muro e destaque para esse luxo de mesa para 12 lugares, com seu tampo nesse belíssimo mármore. Aqui temos um banheiro completo, totalmente revestido com acabamentos especiais e metais em dourado. O resultado ficou bem sofisticado. E aqui temos esse ambiente que pode ser o seu escritório, fazer uma suíte aqui no térreo ou brinquedoteca para as crianças. Reparem que é uma residência que traz alguns detalhes clássicos, como nas portas brancas e as molduras nas paredes da sala de jantar, mas com características modernas para as suas linhas retas, pilares redondos e muito vidro. Antes de ir para o pavimento superior, dá uma olhada nessa visão aérea da casa. Por esse ângulo, dá para ver bem o tamanho da piscina que temos aqui. Aquecida, com prainha e essa incrível raia. E vejam como a casa ficou contornada pelo paisagismo, trazendo mais verde e privacidade para o seu lazer. Subindo as escadas, temos essa sala íntima, com fechamento em vidro, permitindo a visão do living. Toda a casa conta com monitoramento de segurança instalado. Entrando agora na primeira suíte. São quatro suítes nessa residência. Suítes muito confortáveis, espaçosas e com armários planejados. A casa possui poço artesiano e conta com água quente e fria em todos os ambientes. Segunda suíte, com grande abertura e ótimo aproveitamento do ambiente. Banheiro com bancada, piso e revestimento do box em mármore, com nicho, armário inferior e boa iluminação e ventilação natural. Se você gosta do nosso trabalho e quer ver o seu imóvel anunciado dessa maneira, me chama pelo telefone da descrição desse vídeo, que agendamos uma visita. Na terceira suíte, temos um quarto de princesa. Para você que já tem filhos ou quer aumentar a família, já poder se visualizar morando aqui. Banheiro com cuba esculpida nessa bela bancada de mármore. Entrando na suíte master, temos o acesso primeiro pelo closet, que é repleto em armários. Mais reservada, temos aqui o quarto. Reparem no conforto dessa suíte. Muito espaçosa e com varanda privativa voltada para o lazer. Imagina que incrível acordar com essa vista todos os dias. Uma qualidade de vida sem igual. Desse lado, temos a continuação do closet para chegar ao banheiro. São duas grandes cubas, muito espaço de bancada, dois chuveiros, nicho no box e uma bela banheira dupla. Uma suíte master completa e muito sofisticada para você viver novos dias. Se você interessou por essa residência, já entra em contato comigo para agendar uma visita. Vale a pena conhecer e se encantar pessoalmente. Aguardo você. Até o próximo vídeo.